E se a humanidade criasse buracos negros? Pois é, essa a solução, aliás, essa pode ser uma solução energética. E essa ideia vem lá da China. Vamos acompanhar. Uma ideia curiosa e surpreendente foi apresentada por pesquisadores da Universidade de Tianjin, na China. Ela se baseia em usar buracos negros como fontes de energia. Zhang Feng Mai e Hongqiu Yang sugerem que alguns desses objetos impressionantes do cosmos, desde que apresentando dimensões extremamente minúsculas, poderiam funcionar como baterias recarregáveis e reatores nucleares. Esses buracos negros minúsculos em questão são conhecidos como primordiais. Eles possuem dimensões que podem alcançar o nível subatômico e, ainda assim, com densidade excessiva e gravidade que poderia ser convertida em energia elétrica. O processo envolveria alimentar os buracos negros primordiais com partículas carregadas para mantê-los ativos e extrair energia deles. Segundo os cálculos, até 25% da massa das partículas engolidas pelo objeto poderiam ser convertidas em energia elétrica, superando a eficiência dos painéis solares. Além disso, cerca de 25% da massa de uma partícula alfa, produzida por decaimento radioativo próximo ao buraco negro, poderiam ser transformados em energia cinética, gerando eletricidade na ordem de giga-eletron-volts. Embora a prática dessa teoria ainda não seja possível, já que nem a real existência de buracos negros primordiais é confirmada, a ideia abre caminhos para reflexões inovadoras sobre formas de obter energia que vão bem além do que aquelas que temos em nosso planeta.